Música 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 Qual é a ideia geral, fundamental deste projeto? A ideia geral é esta, que a Europa, ao fim de cinco séculos, de ter ensinado ao mundo como é que, ou qual é a missão da civilização, a grande pátria dos direitos humanos, depois da revolução, a francesa, depois da democracia, do primário do direito, é hoje um continente que está a encolher, quando o mundo parece que está a expandir e parece que está exausto em termos de soluções, de alternativas para o mundo. E, portanto, parece que não tem muito a ensinar ao mundo. Por outro lado, também tem uma grande incapacidade de aprender com o mundo. Porquê? Porque há realmente um preconceito colonial que faz com que a Europa pense que as suas soluções sempre foram as melhores, são as melhores. E, portanto, tudo o que se passa no Brasil, ou na Índia, ou na África do Sul, em princípio, não tem interesse porque responde a situações que são próprias daqueles países e que são muito menos desenvolvidos do que nós. E, portanto, não há nada a aprender. Bem, isto é a ideia do projeto. E, portanto, fundamentalmente, o que nós vamos tentar ver é que lições é que podem vir do mundo, do sul global, de um sul que nós identificamos, não é geográfico, obviamente, porque a Austrália, neste caso, também é norte global, mas é um sul e não é propriamente o sul, só o sul oficial, é até mais o sul antiprial, porque, como tu sabes, há um sul global que é quase uma caricatura do norte global, aquilo que o Eduardo Said falava das pequenas Europas que existiam nas colónias, que existiam nos países indesevolvidos e que eram sempre sociedades extremamente excludentes, onde só as oligarquias, de alguma maneira, cabiam como sociedade civil, politicamente organizada. Portanto, este sul anti-imperial está a emergir, está a trazer novas soluções, novos problemas, novas preocupações, está a assumir uma posição internacional que hoje é identificada com essa designação um pouco estúpida de países emergentes, países com uma profunda cultura, milenar, no caso da China, mas que são considerados países emergentes para o capitalismo global e, portanto, tudo isto é o contexto em que este projeto surge. E, portanto, eu na minha conversa que queria ter contigo, fundamentalmente, era começarmos por refletir alguns destes problemas de todo o pensamento crítico, da teoria crítica, de origem eurocêntrica e que depois tem que se abrir a outras ideias e, a partir daí, irmos evoluindo, trabalhando as questões de uma maneira muito informal, todas estas questões que eu penso que são relevantes para o projeto. O problema agora que eu gostava que visses era o seguinte, é que se é verdade que é essa captura por parte do capitalismo financeiro internacional do próprio Estado que fez com que todo esse investimento nas políticas públicas fosse, estagnasse de alguma maneira durante bastante tempo e não desse resposta às expectativas de inclusão social que tinham vindo a ser gerada no bolso das políticas desde a gestão do Lula, bem, esse capitalismo financeiro continua intacto, quer dizer, ele não foi neutralizado e, portanto, a primeira questão é se ele não foi. Isso, pelo contrário, nós vemos que os governos, o Brasil, obviamente, também, sobretudo na gestão Dilma e também na gestão Lula, se olharmos para a carta aos brasileiros. E aqui no sul da Europa e em geral, nós vemos que há uma submissão total ainda hoje ou capital financeiro, sendo que alguns o fazem num contexto de crise, outros o fazem fora de um contexto de crise. Mas parece que há uma ideologia que engloba todo este padrão de desenvolvimento que é muito subsidiário dele. Portanto, a questão que nós temos que pôr é de saber, bem, como é que se vai romper com essa ruptura e o que é que significa a palavra socialismo no contexto de luta em que nos encontramos. Faz sentido falar dela ou não faz? Para reduzir ou para desconstituir o poder do capital financeiro sobre o Estado tem que ser mundial. Eu duvido que algum país consiga fazer essa ruptura de maneira isolada e, a partir desse isolamento, conseguir constituir internamente uma base social para ter governabilidade, inclusive. Por quê? Porque, na verdade, hoje, o grande capital financeiro não capturou somente os setores médios e altos. Ele capturou grande parte também da força de trabalho, grande parte dos trabalhadores organizados nas fábricas. Faça cessar as fábricas de automóveis e caminhões e os grandes projetos de construção de bens de consumo da classe média no ABC. Veja para onde vai a classe operária. Vai contra o governo. Então, manter essas fábricas funcionando é uma operação que só pode ser feita através de um certo tipo de comunicação com a economia financeira global. Então, mais além da questão democrática, a retirada do Estado, na minha opinião, do poder do capital financeiro é uma revolução democrática mundial e que exige um novo tipo de relação Estado-sociedade e novas formas de controle direto da cidadania sobre o Estado. Portanto, este modelo, de alguma maneira, capturado como está pelo capital financeiro, obedece, no fundo, às prioridades do consumo e da produção que ele criou no sistema. E, portanto, fazer uma revolução a nível mundial precisa de agentes, atores. Quem serão esses atores? Portanto, o Brasil é uma força benévola, é um gigante emergente benévolo, vai fazer alguma diferença, pode fazer, obriga a uma grande ginástica, a uma grande luta interior para que isso seja possível. É uma questão que todos nós, hoje no mundo, nos pomos. De alguma maneira, o que nós procurámos foi resgatar a democracia para um pensamento de esquerda. Aliás, estou também num dos teus textos, como eu também tenho vindo a dizer, a esquerda não tem tratado adequadamente o programa democrático. Eu digo isso e, exatamente, isto é uma citação. E eu tenho dito de uma maneira muito similar. Portanto, e quando eu te ouço, é evidente que toda a esperança passou a ser na experiência democrática, na vivência democrática de maior participação e contra o cidadão sobre as decisões. Portanto, não estamos a falar tanto do socialismo, mas a falar da democracia. É evidente que, por vezes, nós, no meu caso concreto, até as pomos no mesmo patamar, como eu tenho vindo a definir o socialismo como uma democracia sem fim. Ou seja, uma democracia que se vai identificando, intensificando, aprofundando, e que é ao nível do Estado, é ao nível da família, é ao nível da rua, das forças de segurança pública, das fábricas, das escolas, etc. O capitalismo, para ser compatível com a democracia, tem que ser muito regulado. E, então, não só houve nacionalizações fortes, uma grande regulação do capital financeiro, houve, obviamente, também nacionalizações, como disse, e houve, inclusivamente, toda a ideia da concertação social, da negociação coletiva, e, no caso da Alemanha, pasme-se, o mais avançado, que é a participação dos trabalhadores na gestão das empresas. Se nós analisarmos um pouco, desde os anos 70 para cá, nós podemos ver que este momento de vitória e da democracia sobre o capitalismo foi perdendo força. Primeiro, foi através das políticas de inflação que desvalorizaram o trabalho, depois foi a luta contra a inflação a partir da Margaret Thatcher, e é nesse momento que começa o ataque aos sindicatos, para ela aos mineiros, aqui em Portugal agora aos sindicatos dos professores, depois o capital já tem força suficiente para escapar à tributação, ou para não querer tributação, e o Estado, para fazer face às suas despesas, vai-se endividar, e começa o endividamento público, depois a liquidez que é criada no mercado faz com que os bancos queiram o endividamento privado, e nós hoje temos as famílias mais endividadas na Europa, não são aquelas que estão em crise, os dinamarqueses são as famílias mais endividadas, têm dois anos da dívida dos seus salários já avançados, digamos assim. Portanto, foi endividamento privado. Está lá a crise, e o que a gente verifica é que a dívida privada se transforma em dívida pública, para o resgate aos bancos. Isto significa, ao seguinte, o capital ganhou em toda a linha. A democracia ficou derrotada, precisamente porque é o capital que resolve a crise, resolve a sua maneira, que é aquela que nós temos aqui. Se é assim, a ideia que eu tenho vindo a defender é que só volta a haver democracia quando o capitalismo voltar a ter medo. Naquela altura ele tinha medo porque havia o comunismo do outro lado. Agora ele não tem medo. Portanto, como não tem medo, nós temos vindo a defender que a única maneira de fazer medo é o povo organizado politicamente, democraticamente. qual é a utopia socialista hoje, pela via democrática. Eu acho que isso não está claro, isso não tem, não tem, assim, nenhuma formatação já definida. Eu diria até, nem medianamente definida. A única certeza que você tem, que você pode colocar como base desse novo pensamento socialista, é que tem que haver um grande empoderamento das massas populares, dos movimentos sociais, da sociedade civil, para se contrapor ao Estado, para dominar o Estado, para controlar o Estado. E esse controle é um controle também ambíguo, porque a sociedade, quando se reporta ao Estado, ela se reporta não só a partir de predicamentos universais, como também de predicamentos particulares, corporativos, de todas as espécies. Mas, ao despertar essa energia social e política da sociedade sobre o Estado, compreendendo que, na sociedade, a ampla maioria das pessoas são os despossuídos, são os trabalhadores, são os setores médios empobrecidos, são os que sofrem os efeitos da crise, é possível compor um programa de domínio da sociedade sobre o Estado, para que o Estado se subordine a essas necessidades universais que a sociedade propõe, que é a luta contra a desigualdade, uma melhor repartição da renda, uma melhor educação, uma saúde pública de qualidade, um controle público sobre as políticas públicas mais universais, em última análise, que podem, vamos dizer assim, ser carregadas na democracia. O que eu chamo de uma democracia de autenticidade? Uma democracia de autenticidade é quando este empoderamento da cidadania, ou das massas, para usar a linguagem mais tradicional, ele se dá com tal força que os agentes públicos do Estado e os agentes burocráticos do Estado têm que se subordinar a esse movimento. Eles não lidam mais autonomamente com as políticas do Estado. Eles não decidem mais apenas mandatados pela delegação parlamentar. Eles decidem através de uma relação complexa e problemática com a sociedade e constituem as suas políticas a partir de um processo de re-legitimação permanente do seu mandato. Essa re-legitimação começa no primeiro dia do governo, ou então ela não é feita, porque no meio do governo pode-se superar a crise, mas o governo não se re-legitima. Então, essa democracia de autenticidade tem que cercar o Estado de mecanismos de controle, mecanismos de participação que os agentes públicos delegados e os agentes burocráticos não sejam mais livres. Eles não podem ser livres. Se eles são livres, eles reproduzem aquilo que o capital financeiro determina sobre o Estado. Quer dizer que a democracia representativa não faz parte da democracia de alta intensidade? Ela faz parte da alta intensidade porque ela é a origem delegada. Ela se origina dessa delegação. Mas a história mostra, e como a história é recente e o que se está a passar no Brasil, que essa democracia foi totalmente cooptada pelos próprios partidos, pelas oligarquias, pelas grandes empresas que financiam as campanhas, etc. Porque não se criaram instituições que façam essa conexão. E os partidos políticos, tradicionais, dentre eles o meu, esteve muito pouco preocupado em criar essas instituições. Essas instituições são instituições novas. São instituições que têm que ser originadas de um novo imaginário popular. Tem que ser instituições que organizem essa zona intermediária entre o Estado e a sociedade para fazer com que as pessoas entrem nessa zona nova e se reportem ao Estado de maneira diferenciada. Nenhum partido político, a não ser com experiências locais, que o meu partido teve sucesso, inclusive, iniciou processos como esse. Os partidos hoje estão numa crise tão profunda como as instituições democráticas tradicionais. E se eles não se renovarem pesadamente, eles vão à falência. Por exemplo, nesta crise de política e de mobilização social positiva e produtiva que ocorreu no Brasil nesse último período, nenhum partido de esquerda estava no comando. Alguns partidos entraram, inclusive, partes do meu partido também entraram na movimentação para ver como se situaram. Mas nenhum deles deu a direção, nenhum deles orientou estrategicamente o movimento. Porque o movimento foi uma surpresa para todo mundo. Isso mostra o quê? Que os partidos não têm mais antenas de relacionamento, não têm condutos de relacionamento, discuta pública para produzir suas políticas. Isso significa, portanto, que no fundo o que se caminha é para um enfrentamento entre uma pulsão democrática e a pulsão capitalista. Isto é, se realmente a democracia, nestas condições, se aprofundar, nos termos em que tu estás a definir, e nas condições que existem, essa de 40% da arrecadação, se é para cumprir os serviços da dívida, ao capital financeiro internacional, significa que há de haver um momento de prioridades, digamos, existenciais, em situações limite. Ou seja, ou há dinheiro para passe livre e há dinheiro para as políticas de educação, e nessa altura não há dinheiro para pagar ao capital financeiro os juros da dívida, e aí pode pôr-se um problema exatamente de ruptura com esse capital. E aí, o grande problema que nós temos que enfrentar é que se esse momento vai surgir, e o que é que acontece quando ele vai surgir? Obviamente que vai haver forças de destabilização. Aqui, por exemplo, na Europa, foi claramente o momento em que essa questão se pôs, não há dívida nenhuma, vai-se roubar aos cidadãos. Cortam-se os salários, cortam-se as pensões, cortam-se as regalias que agora são chamadas privilégios. Transforma-se o senso comum dos portugueses, que tinham um Estado que não cometeu nenhuma extravagância, ao contrário de outros Estados, que nem sequer os direitos sociais eram muito fortes aqui em Portugal, em que as pessoas pagavam impostos, até ao contrário do que se passa na Grécia. Quer dizer, não houve na parte do Estado português nada que pudesse prever este castigo, de tal e esta punição enorme, precisamente por ser, fundamentalmente, por estar dentro da Europa, ter um fenómeno de contágio, e, portanto, o capital financeiro não faz distinções entre uns países, e, portanto, se Portugal é vulnerável e se oferece ao desgaste especulativo, vamos atacá-lo. A seguir à Grécia é o segundo elo mais fraco, e, portanto, ataca-se, independentemente de tudo aquilo que tenha sido feito pelo país. Se esta é a lógica, o que é que nos leva a crer? Que no Brasil ela possa ser distinta. Os políticos tradicionais vão continuar fazendo a mesma coisa, vão continuar tratando a sua sobrevivência. Por exemplo, agora no Brasil, a maioria do Congresso Nacional está tratando a sua sobrevivência, não está tratando a crise. Porque se estivesse tratando a crise, teria trazido para dentro do debate nacional do Congresso profundas reformas sociais e políticas, mas, principalmente, reformas políticas, para dar vazão a essa democracia da alta intensidade e que começou a apresentar a sua cara. Então, a maioria conservadora vai manter as relações políticas tradicionais para as próximas eleições procurarem se reeleger. Embora tenha uma parte do Congresso que não tenha essa visão, necessário deixar bem claro. Mas a maioria, a hegemonia no Congresso, é essa que eu estou falando. Mas vamos pegar rapidamente, por partes, algumas questões que colocasse. Primeiro, eu acho que esse momento de enfrentamento está se aproximando entre a vazão dos anseios democráticos e libertários da sociedade contra o capital financeiro e o poder do capital financeiro sobre o Estado. Isso é a mais aguda luta de classes que adquire diversas formas, diversas palavras de ordem e que vai levar a uma situação limite. Se essa situação limite, em termos locais ou globais, vai ser daqui a um ano, do que a dois ou daqui a seis, depende de uma série de fatores. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a democracia, a evolução democrática, a evolução do sentido libertário e social da democracia, ou seja, a compatibilização da democracia com políticas sociais, com políticas socialistas, com políticas distributivas, ela vai chegar no seu limite. E o limite é a dívida. O limite são os 40% dos juros. 40% dos recursos da União para pagar juros, como exemplo do país, como exemplo do meu país. Então, isto vai ocorrer. E este momento é o momento em que a transformação da sociedade através de reformas vai adquirir o seu momento revolucionário. Eu, uma vez, a um líder político importante do teu partido, também, com grandes responsabilidades na Casa Seville, pus a questão de saber porquê é que a questão indígena era uma questão que estava a ser tão maltratada pelas lideranças, pelo próprio Partido dos Trabalhadores e pelas lideranças nacionais. E ele respondeu, por sua bom aventura, a eleição de 250 mil votos. Ou seja, em termos políticos de minoria, representam muito pouco. Ao que eu respondi, quanto menos são, mais preciosos são e mais representativos são, porque a representação não é apenas pela quantidade, é também pela qualidade. Se são poucos, é porque o genocídio foi muito grande. E se ele foi muito grande, temos que, de alguma maneira, usar a justiça histórica para repor essa injustiça histórica inominável que foi cometida contra ele pelos colonialistas e por aqueles que assumiram a independência depois do colonialismo. Ora bem, esta ideia, maioria-minoria, quando estes grupos indígenas, que estão a pedir suicídio coletivo, os Caiová, o Guarani Caiová, no Mato Grosso do Sul, o povo Mundurucu, em Belo Monte, e nós vemos que todas as atrocidades estão a ser cometidas, violação do direito internacional, a consulta prévia é uma caricatura do que deveria ser, porque foi feita de uma maneira nem à livre nem à informada. Como é que um governo que quer ser internacionalmente bem aceito e benevolente é capaz de fazer estas violações em nome das urgências do desenvolvimento, porque com o desenvolvimento temos fundos e com os fundos fazemos escolas, hospitais e políticas sociais. Toda a gente quer escolas, toda a gente quer transporte público, toda a gente quer saúde. E para isso, provavelmente, será necessário destruir finalmente os povos indígenas. É isto que está na lógica dos governantes a nível nacional ou não? Por exemplo, eu tive, como ministro da Justiça, as pressões não vinham somente dos partidos tradicionais, dos partidos dos grandes fazendeiros ou dos grandes proprietários. As pressões contra a demarcação vinham, inclusive, de parte do meu partido e dos partidos de esquerda, vinculado a esta questão imediata da sua representação regional. E isto é uma limitação da representação. Então, se nós não criarmos formas de participação direta, que tenham capacidade de interferência, inclusive, na conduta dos agentes políticos, esse processo vai continuar de maneira cada vez mais perversa. A grande questão que se deve abordar na reforma do Estado é como quebrar as barreiras burocráticas e autoritárias que separam o Estado do cidadão comum. Isso tanto no que se refere aos agentes públicos profissionais, aos servidores, aos funcionários, como no que se refere aos agentes políticos do Estado. Como quebrar essa barreira? Como dissolver esse autoritarismo na relação Estado-sociedade que coloca o Estado com uma lógica burocrática ou tecnocrática própria que funciona segundo instâncias de poder e instâncias de controle que não tem nem agilidade e nem permeabilidade. Então, a grande questão é essa. É combinar agilidade com permeabilidade. Entre estes movimentos de crítica radical ao Estado acabam por ter uma convergência muito interessante com o neoliberalismo, que também parte da ideia de que o Estado é predador e inimigo e a sociedade civil e, portanto, os mercados e a economia é onde estão as virtudes. No Estado estão apenas os vícios. Como é que a gente pode inverter esta situação? Sendo certo que, anteriormente, a nossa posição, a posição que dominava mais, sobretudo na Europa, mas é mais difícil de fazer esse mesmo argumento fora da Europa, era que era uma sociedade civil forte que criava um Estado forte, democraticamente forte. O neoliberalismo veio dizer exatamente o contrário. Para a sociedade civil ser forte é preciso que o Estado seja fraco. E hoje esta ideologia, por assim dizer, não é apenas feita e respeitada ou seguida pelos neoliberais e pelo capital financeiro. Muita gente na rua, muito jovem, para o qual o Estado hoje é fundamentalmente repressivo, como foi sempre para as classes populares em geral, não olha muito para isto. É possível redignificar o Estado através de uma reforma profunda dessa cultura burocrática, monocultural e de raiz colonial, no fundo. Tudo de bom que o Estado atual faz, vem de fora para dentro. Tudo de essencialmente bom para a sociedade, em nome da igualdade, em nome da promoção dos direitos sociais, em nome da dignificação da pessoa humana, em nome do atendimento das demandas sociais, vem de fora para dentro. E o Estado é mais ou menos permeável a essas demandas. Portanto, nós estamos aqui num impasse. Quer dizer, os partidos que geram e que controlam e que de alguma maneira são a alma da democracia representativa estão numa crise profunda e só uma profunda revisão os pode salvar. E não somos assim tão otimistas acerca da possibilidade de isso ocorrer. A democracia participativa também mostra uma certa exaustão. É preciso agora ver como é que ela se renova. E a democracia direta pode ser muito boa para escutar as opiniões, para canalizar a energia da rebeldia dos cidadãos, mas para a formulação política, eventualmente, é muito mais difícil de realizar. Portanto, a democracia está a entrar num beco sem saída. Isto podia ser o caldo de cultura para respostas autoritárias. Portanto, eu acho que nós temos que caminhar com muita circunspecção com muita análise sofisticada para ver onde é que podemos intervir, se calhar a todos os níveis da democracia representativa, direta e participativa. É assim como tenho orientado um pouco, sem descredibilizar nenhuma delas e procurando que os avanços em cada uma delas se repercutam nas outras. A democracia só pode avançar com o que vem de fora para dentro. O que retoma exatamente aquela visão que eu coloquei na nossa conversa anterior, que tudo de bom que acontece no Estado vem de fora para dentro. E que, onde assim, o político, o grupo político ou o programa que responde, só pode se alimentar e só pode ter efetividade se ele é impulsionado de fora. Porque de dentro ele é desmontado, de dentro ele é burocratizado, de dentro ele é sacrificado, de dentro ele é mediado por infinitas burocracias que não permitem que ele se realiza. Então, sim, a resposta é positiva. A democracia só pode avançar se os governos tiverem a capacidade de colocar escutas e capacidade de interferência que veio das ruas sobre os governos. Portanto, um político satisfeito é um político de liquidade. Nunca pode estar satisfeito. Um político satisfeito é um político medíocre. Legenda Adriana Zanotto